Finalmente! Tenho tempo pra jogar! Espero que a mamãe não entre no meu quarto! Esperei o dia todo pra completar esse nível! A gamer Michelle sabe como manter os gadgets sempre acessíveis! Michelle, você tá aqui? Sim, mãe! Oh, você tá lendo! Tô estudando, mãe! Tudo bem, eu não vou incomodar você, amor! Isso! Eu enganei ela! Se eu me concentrar agora, eu posso quebrar o meu próprio recorde nesse jogo! Tô mandando muito hoje! Michelle? Onde ela foi? Uau! A mãe consegue fazer um Face Smash melhor do que o Jax! Ganhar dinheiro dessa forma é mais divertido do que trabalhar! Voltem pra base, pessoal! Qual é o problema? Eu tô jogando! Aqui tá uma nova missão do chefão! Limpe o seu quarto! Tudo bem! Eu posso limpar essa bagunça em um segundo! O gamer Ray sabe como aumentar o desentenho de seus personagens e atualizar suas próprias habilidades! Missão cumprida! Posso voltar a jogar! Vocês ainda tão aí? Como vão as coisas? Uh, vocês percorreram logo um caminho! Vamos destruir nossos inimigos! Ai, eu tô com fome! Esperem por mim, eu quero pegar um lanchinho! Ray saiu? Eu vou jogar por ele! Oi, pessoal! Eu posso me juntar a vocês? Como a garota vai jogar conosco? Não acredito! Claro, junte-se a nós! Me dê instruções, capitão! Eu só saí por um segundo! Sai daqui! Mas os caras e eu nos demos bem! Junte-se ao nosso time! Você tem habilidade! O quê? Vocês não querem que a Michelle vá embora? Escuta, tenho uma ideia legal! Pode funcionar! Minha irmã volta num minuto! Vamos ver o que eu tenho no armário! É hora de uma reforma! Eu sou um streamer legal agora! Hoje vou ganhar muitos corações! Enquanto Michelle recebe elogios, o Ray tá trabalhando muito! Eu sou Michelle Caramel! Vamos jogar juntos! Eu consigo! Uau! Você escolheu o material errado! Minha casa de teclado não vai desmontar! Vamos mostrar aquele sorveteiro à casa dele! O que é isso? Sub-Zero tá aqui! Vou cobrir todo esse lugar com gelo em um piscar de olhos! Não me congele! Eu não quero brigar com você! Não se preocupe, irmão! Eu te ajudo! A Abby me mostrou um truque pra usar um controle na vida real! Aquele ninja vai implorar que tenhamos misericórdia dele! Não consigo mais controlar minhas mãos! Uau! Eu conheço alguns movimentos legais! Tome cuidado! Porque eu vou te transformar em uma poça! Fim de jogo! Tô quase lá! Você quer assistir mais vídeos sobre gamers? Se inscreva no nosso canal! Sim! Meu bebê chegou primeiro! Vamos jogar mais uma vez! Tenho uma ideia melhor! Vamos mover as corridas aqui mesmo! Do que você tá falando? Eu vi um truque bem legal! Eu quero tentar! Gamers legais não têm medo de correr riscos! E agora? Agora aceleramos! Ups! Curva acentuada! É tão divertido! Me dê o controle! Não é nada engraçado! Jasmine não é fã de corridas de verdade! Especialmente se não é ela que tá dirigindo! Ai, minha cabeça! Isso é o que eu chamo de dar uma volta! Não faça isso de novo! Pera um minuto! Onde estamos? Nossa! É uma selva de verdade! Inacreditável! Cuidado, meninas! Não são só belos pássaros exóticos que vivem na selva! Ai! Tô jogando faz um tempão! Tô com tanta fome! Mas eu não posso sair agora! Eu preciso chegar no checkpoint! Eu fui tudo em vão! Depois de jogar por várias horas, um gamer faminto pode começar a ver algumas coisas estranhas! Essas são as minhas guloseimas favoritas! Leigh! Acho que você tá ficando louco por causa desses jogos! O que foi isso? Uau! Eu tô com tanta fome! Já sei como pegar um lanche sem parar o jogo! Preciso da sua ajuda, picareta! E aqui dá o meu bilhete pra liberdade! Jogue por mim agora, meu amigo! Os gamers podem ser muito criativos às vezes! O que eu perdi? Cadê meu personagem? Esse local parece familiar! Ah! Você não vai me pegar nesses carros batidos! Sim! Tô em primeira! O fim tá próximo! Isso é uma piada? Eu não salvei o jogo! Eu poderia ter vencido essa corrida! E eu vou vencer! Eu não vou desistir tão facilmente! O espírito competitivo da Abby é uma força motriz! Essa gamer nunca desiste! Ai, o meu plano tá funcionando! A eletricidade tá de volta! Eu posso jogar de novo! É impossível jogar no meu celular antigo! Abby tem um novo celular pra gamers! É muito difícil ouvir o professor no final da aula quando você não consegue parar de pensar nos seus jogos favoritos! Esteja pronta pra correr agora! Vamos lá! Pra onde você está indo? Ainda não terminei! O teclado provavelmente ficou empurrado sem mim! Espere por mim! Eu tô indo! Não! Eu vou jogar primeiro hoje! Mas estamos em casa! Vocês não se apressam pra escola de manhã como se apressam pra casa! Podemos jogar no computador! Vocês têm só uma hora! Em uma família com dois filhos, as crianças têm que lutar pelo direito de brincar primeiro! Eu ganhei! Você vai ter que esperar, mana! Vamos mandar ver! Preciso definir o alarme! Tudo bem! Eu espero! Pra chegar a tempo, Ray tem que jogar em ultra velocidade! O próprio Flash Boy ficaria surpreso com esse cara! Você vai terminar logo! Ray tá tentando não perder um segundo! Ele colocou toda a sua energia no jogo! Tô quase lá! Mas o tempo voa quando você tá se divertindo! Acabou! Acabei de aquecer! Terminou? Esperei o dia todo pra jogar! Por onde devo começar? Eu preciso comer! Ela comeu todos os lanches! Tá bom! Eu vou brincar com o Puppet! Não preciso me apressar como Ray! Eu tenho tempo! Qual jogo devo escolher? Devo interpretar um novo personagem em Genshin? Ou obter uma planta de vaca no The Sims? Vou terminar uma história na escola de romance! Meu tempo acabou? Como isso aconteceu? Ela não jogou nada! As meninas precisam de mais tempo pra tomar uma decisão! Que mané! Mesmo fazendo comida, os gamers ficam grudados em seus gadgets! Desvie dele! Bom trabalho! Ups! Parece que vamos comer uma salada com uma surpresa hoje! Você nunca deve distrair um gamer que fica tão imerso no jogo! Quem tá me chamando? Alô? Sim, tô a caminho! Mas é muito mais importante pra Abby terminar o jogo do que chegar a tempo pra uma reunião! Vamos! Desvia! Que horas são? Ah não! Eu tô atrasada! Ainda nem tô vestida! E eu não tenho tempo pra fazer as unhas! Tudo bem! Eu conheço uma maneira de fazer minhas unhas e terminar o jogo ao mesmo tempo! Às vezes, pra economizar tempo, você tem que usar alguns truques! Mas você só pode descobrir se eles funcionam ou não quando você mesma testa! Ah não! Como posso lavar isso? Parece que Abby não vai chegar à reunião! Uma carta de amor em um teclado é o caminho pro coração de um gamer! Você pode conquistar o nosso coração se inscrevendo no Walkie Talkie! Finalmente cheguei em casa! Agora posso baixar aquele jogo popular de que todo mundo tá falando! Ray tá sempre dando uma olhada nos novos lançamentos de jogos para encontrar algo interessante pra jogar! Agora temos que esperar um pouco! Os gamers não são muito pacientes! Esperar é uma perda de tempo pra eles! Uh! Já sei como fazer ele carregar mais rápido! Eu vi esse truque na internet! Funcionou! Agora eu posso jogar um novo shooter! Uau! Gráficos animais! Parece incrível! Vamos começar a missão! Ai! Eu não consigo dormir! Uma máscara de dormir seria útil agora! Oh! E se eu usar meus fones de ouvido? Perfeito! O que você acha desse? Eu não gosto! Os streamers escolhem gadgets pra impressionar! Esse tá pegando fogo! Eu quero frango frito! Não! Isso vai nos distrair do jogo! Eu sei do que precisamos! Essa é uma opção perfeita! É da hora! Tchau! Ah! Uma aranha! Aranhoso! Você assustou a Abby! Por que as pessoas têm medo de você? Você é uma gracinha! Um verdadeiro gamer pode desfrutar do seu jogo favorito mesmo sem aparelhos caros! Você gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho! Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto